Pode ser? Gravando Já foi? Tá gravando Como? Pode ser so linda Profítos so blue A baby tried to mist in me I don't know how to know So I'm trying Why do I have to feel this way? If we don't love my baby I can make my holiday Música Telefone Telefone Música